Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde estamos aí em torno do ciclo 1140 já vai virar o 1140 o Frank tá realizando ali a exploração né a Valentina tá indo buscar mais ouro né mais material lá ela tá indo buscar e o que mais ela está analisando já essa área aqui assim que ele terminar eu já põe ele para voltar ele termina nessa daqui né ele vai analisar essa 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 o que que é isso campo de asteroide metálico que tem aqui obsidiana e minério de cobre e ferro líquido e nesse aqui tem o que ok esse aqui é só gás barrela e cloro gelo de óxido carbono que tem aqui campo de asteroide de gelo é gelo de óxido carbono oxigênio é isso estamos quase finalizando aí a exploração no mapa só que antes da gente finalizar essa parte eu mandei eles construírem aqui dentro aqui alguns algumas placas de condução térmica porque a temperatura aqui deu uma subida né porque eu trouxe água quente dentro dos canos aqui tá vendo a água tá 59 graus aqui dentro aqui ó e esse aqui vai ser um foguete exploratório então ele tem que tá tem que tá com a temperatura contra o que que é esse monte de coisa aqui dentro não pode desmontar desmontar na verdade eu tô trazendo para cá as coisas que eu vou levar mesmo né vai explorar os próximos aí mete bronca aí constrói que eles vão regular essa temperatura aqui dentro né tá vendo tem coisa aqui que tá 70 graus aí conforme eles for construindo as placas de condução térmica a água vai acumulando aqui vai gelando e aí depois eu tiro as coisas aqui de dentro né então aqui tá perfeito vamos lá que que eu quero começar a fazer nesse episódio aqui eu quero ir enfim para nossa sala do vapor né demorou já acho que eu já tenho quantidade de material suficiente já para poder trabalhar nisso eu tirar isso aqui opa eu tirar isso aqui essa areia aqui que tá me fazendo eu perder água aqui né ó os duplicando estão indo lá em cima pegar o material que tá chegando é eu acho que lá em pastorar eu tenho que mandar eles trazer para cá também que que ele tá trazendo para cá a plástico não pode parar com material fabricado é na verdade continua assim com plástico mas coloca junto também o minério de metal aqui ó mas sub 9 não precisa ser 10 também não que não vai duplicando vão parar de fazer tudo só para fazer isso aí vamos ver lá como é que tá pesquisa espacial se ele já terminou tá já fazendo a última já o interior é já tá finalizando já pronto finalizou aí agora não tem mais nada que ele consiga visualizar tá caramba fiquei no limiar aqui ó só que eu tenho que voltar agora né mudar retornar what o que slut e e esse destino está mais distante do alcance e do foguete e tem uma coisa errada aqui nesse nesse caminho que ele tá fazendo 7 8 9 e 9 e e mano Deu uma zicada aqui Tá, tudo bem, eu consigo vir até aqui e destruir o foguete Mas, pô, sacanagem Não consegui pousar O que aconteceu? 9.155 Não entendi essa fração aí, não Não era nem pro foguete ter levantado o voo se fosse assim Tá, beleza A gente se preocupa com isso por enquanto Vamos voltar lá Que a pegada agora aqui é com a sala do vapor Que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é acelerar o jogo Tá muito lento Eu tenho que voltar Eu quero começar colocando as turbinas Vamos lá, pra gente já começar a diferenciar já Uma coisa da outra Então eu tenho bastante Dá pra fazer de chumbo, não tem problema Então nós vamos trabalhar com uma Duas Três Quatro Dá pra ser cinco? Não lembro, cinco What? Acabou o chumbo já? Não, não acabou não Aconteceu alguma coisa aqui Mas já já o chumbo volta Ele tá dizendo que eu não tenho nenhum recurso pra fazer nada Aconteceu alguma coisa ali em si Aconteceu alguma coisa que Cortou o meu acesso Isso aqui já não deveria mais estar aqui não Isso aqui foi zoeira Aí voltou o chumbo de novo É... Eu vou por quatro então, né? Quatro de cada lado Aí eu coloco uma estação Dois E aí mais uma estação E aí deixo um espaço no meio pra porta Aí eu coloco mais quatro Um Dois Três Quatro Tem que tirar essa saída daqui Desmontar E aí aqui vai Duas estações de controle de energia Pode ser de chumbo também Uma Do Descada aqui, mano Desmontar 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 Ah, sumiu de novo o meu material Tá acontecendo alguma coisa aqui Que eu tô Deixando passar Eu não sei o que que é Mas alguma coisa tá acontecendo aqui Que não tá permitindo Aí voltou de novo o material Estranho Tá, isso faz de ferro Beleza Aqui eu vou fechar, né? Pode ser Pode ser até o final E aqui fecha sim Boa Aí aqui eu tenho que puxar A parte elétrica Pode ser de De ouro Estou indo pegar mais ouro, né? Da hora não gastar tanto Porque depois eu tenho que fazer o oxilito Aí o oxilito já é um Um oxidante aí um pouco melhor, né? Puxar os fios Aí aqui eu vou ter que fazer um esquema aqui Porque eu não vou poder pôr porta aqui, né? Então aqui vai um conector Esse aqui vem até aqui E vamos continuar com o cobre daqui pra frente Vem até aqui Aqui eu ponho outro conector Sobe aqui E encaixa aqui Boa Agora vamos pôr os conector já do Do pesado Um aqui E outro aqui E outro aqui E aí eu já posso colocar A portinha já direta Uma aqui E outra aqui Certo Ok, já Demos início aqui Ao que Deveria ser feito É Toda água que vai puxar daqui Eu gostaria de pingar ela Num lugar só Pra não me atrapalhar tanto Hum, fala nesse Eu tenho que puxar essa água aqui Essa água aqui Ela continua subindo em linha reta E ela encaixa aqui Nesse cano Por isso que esse cano tá aqui ainda Que ele é o cano da água salgada Encaixa junto com essa outra E aí agora Essa água vem por aqui E eu desço ela por aqui Pelo meio E depois eu decido O que eu faço com ela E se a gente puxar Não, acho que é melhor Puxar ela por cima, né Assim, ó Porque aí não atrapalha O cano de resfriamento É, pior que agora eu Droga Pera aí Fazer assim, ó E aí um não atrapalha o outro Assim E aqui eu posso plugar um no outro E aqui eu tenho que pôr a ponte Pra fazer valer tudo isso aqui Assim E isso aqui sai fora Isso não tem Isso não tem Isso não vai atrapalhar o meu cano de resfriamento Aí, boa E aí a água já passando aqui, ó Do resfriamento, ó A gente vai puxar ela Vindo por cima Cano normal mesmo Vem até aqui E aqui ela volta radiador Né Porque vai estar dentro do bloco E ela encaixa aqui de volta Muito bom Só faltam as pontes Aqui E aqui, beleza Tá Agora eu preciso Isolar essa parte, né Tem muita coisa Aqui dentro Que eu tenho que começar A tirar Tirar as estruturas Falar nisso Eles não alcançam aqui, ó Essa altura aqui Eles não alcançam Vou botar uma cacadinha aqui Tira essas estruturas Tira Essas estruturas Putz, eu tava pensando em usar mais reatores aqui Nessa base Porque se eu usar reator aqui Desse lado Sobra esse espaço aqui Pra eu plantar alguma coisa E ainda Jogo um pouquinho de radiação aqui, ó Nesses lírios É porque eu vou ter que separar Eu não posso usar a área Onde vai ter radiação Junto com a área Onde não vai ter radiação Eu teria que colocar uma barreira de Ou de água Ou de chumbo Sei lá Não posso misturar Então, aqui Essa área aqui Ela vai me dar muito trabalho Pra conseguir Limpar Ela Vou dar uma secada aqui Essa água aqui Eu não preciso necessariamente secar Meu problema maior É com coisas que Aqui Aqui eu acho que é mais Em vez de eu Aqui é muito mais fácil Em vez de eu Bombear esse gás Eu prender ele no lugar E deletar Por exemplo, aqui, ó Eu posso prender ele Aqui Fazer uma 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 armadilha Aqui desse lado Aqui, ó Só que eu teria que fazer A entrada por baixo Vou copiar aqui Esse airlock Que eu fiz aqui É Somente Estruturas Somente Estruturas Vou copiar ele aqui Assim Assim E aí Eu vou colar Ele aqui Acho que aqui É o suficiente Na verdade Eu só preciso de um espaço Porque eu tenho o nafta Aqui, né Só preciso dele aqui Na verdade Pior que aqui em cima Ele ia ficar tão bom Aqui assim, ó Dá até pra pôr mais um De altura Que aí Essa porta do meio Ia tá no vácuo E agora Dúvida cruel Eu vou pôr embaixo Que eu vou Deletar o oxigênio Em cima Vou colocar aqui A entrada A entrada vai ser aqui Pronto Os duplicandos vão construir Essa área aqui Eu vou isolar Então Isso aqui Vai fechar Assim E aí Eu faço Uma prisão Aqui, ó Pra deletar Depois o oxigênio Dessa forma Porque não tem Muito oxigênio Aqui dentro E aí Quando eu começar A fazer vapor Aqui Vai ser bonito Peraí Não tirei essa escada Ainda não Que eu vou usar ela Aqui Resfriar a turbina Eu não vou precisar Então aqui dentro Só vai coisas Que vão gastar Deixa eu deletar Todas essas coisas Que tá aqui Menos o Menos o transportador Que ele não deleta Ficou preso aí, né Zé Vou colocar essa escadinha Aqui Eu tô pensando Poderia colocar Uns dois reatores Aqui até Mas acho que um É suficiente Um reator Aqui atrás Quanto que ele Pega de espaço Pega aqui Assim, ó Teria que tirar Essa parte aqui Tirar assim Peraí Ah, já quebrou Filha da mãe Como é que você vai Quebrar o outro lado Agora? Qual que é a altura Que ele vai? Na verdade Ele não pega Toda essa altura Não Ele pega Só mais um bloco Só de altura A tampa dele lá Não pega Dá pra botar Uma escada Aqui, ó Assim E eu consigo Construir Do mesmo jeito É, eu preciso Fazer um local Pra pegar Nafta Mas aqui Eu acabei Deixando Muito Muito alto Eu tenho que descer Aqui dois blocos Assim Deixa eu dar uma acelerada Nisso aqui Que eu tô com pressa Com essa nafta Aí aqui eu posso isolar Tranquilão Assim, ó Aí, pronto Agora é só Quebrar esses dois blocos Aqui, ó E aí eu posso Colocar aqui Uma bombinha Só pra pegar Nafta Já tá no esquema Nafta Melhor airlock Até Pra demolir Pra Deletar ele A garrafinha de gás Errada aqui De Garrafinha de etanol Errada aqui Bom, acho que já dá pra Trazer pra cá Agora A nafta Pra gente já fechar o airlock Então nafta aqui E aqui Eu ativei o auto Engarrafar? Não, não ativei Aí ninguém vai trazer Mesmo a nafta Douglas Parvo Tá vindo aí E aí depois que colocar Eu já posso zerar Essa porta aqui, ó Posso deixar ela aberta O tempo todo Que ela vai estar no vácuo Demorou, mas chegou Chega Tá bom Tira a nafta Chega Tá bom Tira a nafta Certinho Agora é só deixar Essa porta aberta E essa aqui também Pronto, agora vamos limpar Aqui dentro Vamos usar o K10 Seria mais o chão mesmo A parte de cima ali Eu não preciso limpar não Eita pompa Tem um pouco de lixo radioativo Já aqui Mas não tem problema não Porque vai acabar pingando O lixo radioativo aqui Ó, quer ver? Vamos ver a altura do reator Se ele tá certo Tá certo Tá certíssimo Ele vai ficar aqui, ó Assim E aí ele vai ter uma entrada De água E vai vir daqui, ó Essa entrada de água Vai vir daqui E aí depois que Encher ele de água Ela vai subir até aqui E vai pingar aqui, ó Já em cima dele de novo Pra manter Essa região aqui Bem resfriada Saída de líquido Aqui Aí pra controlar ele Eu preciso de um Sensor de temperatura Que eu vou botar aqui Em cima da cabeça dele E aí eu preciso começar A trazer a água Pra cá De preferência Não conectei esse aqui Faltou conectar esse Cadê minha água quente já? Essa aqui, né? É 82 graus Vou deixar duas pontes aqui Na verdade Uma ponta só Porque tem um espaço Já passando aqui, ó Aí eu pingo ele aqui Aí essa água Já começa a ir pra lá E aí eu já começo A dar uma saída Já pra Pra água Só que eu tenho que limitar A pressão Não posso esquecer da pressão Senão o reator Vai explodir ali Se ele explodir ali É bonito, viu? Só faltou Construir esse cano aqui Por que que não tá construindo? Douglas Parvo Vem, Douglas Ó, aqui já deve estar valendo Uma sala já Falei? 68 blocos Acho que dava pra colocar 5 sim Mas se eu colocasse 5 Do outro lado Não ia caber Não deixa 4 de cada lado mesmo Aqui eu preciso de um sensor De temperatura Melhor que seja de Pode ser de ferro Bem no coco dele E pode ser ferro também O cabo Pronto Construíram? Aí, construiu Agora eu dou um pliers aqui, né? Senão essa água Vai ficar nessa loucura aqui Tá, essa é a primeira automação Aí agora Eu preciso controlar A parte logística Né? Um autocoletor Aí tem que ser de aço Aqui, não tem jeito Cadê meu aço? Cadê o aço, gente? O que que é? Ouro? Chumbo? 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 Cadê o aço? Eita, tá quebrando tudo Aqui embaixo 80 graus Caramba Tá, peraí Cadê meu aço? Eu tinha um monte De aço aqui Deixa eu ver se o foguete Já voltou Ó Ai que merda Ah, consegui pousar Ufa Pô, tomei um susto agora Pra ser que não ia dar pra pousar, mano Pronto Aí, põe aí pra recarregar agora Enquanto isso A Valentina tá lá fora Sentando o reio, né? Enquanto já tá Já a broca Nossa, ela acabou de chegar lá Beleza Beleza Tá tudo indo bem lá Deixa eu ver como é que ficou As placas de condução Que eu mandei construir Dentro do foguete Pra resfriar Baixou pra 63 graus Agora eu não sei se Eu tenho mais gelo Ou se eu não tenho Dentro do foguete Não tem mais nada Até eu mandei tirar tudo Lá de dentro Lá, o que tinha Ó, tá vendo? Fulereno Cal Grafite Cal Grafite Grafite E Grafite Cal Tá? Eram as coisas mais importantes Que veio lá do Do asteroide de água Eu acho que eu vou precisar Isolar Que eu não sei quanto Mas eu acho que eu vou precisar isolar Aqui pode ser chumbo Aqui também Tá, peraí Eu ia construir alguma coisa De aço aqui Que sumiu o meu aço Vamos ver se já apareceu de novo Rapaz Não apareceu não Fiquei preocupado agora Ó, vamos ver se o airlock Tá feito aqui Da maneira correta Sim Aqui, ó Tá no vácuo aqui Entre os dois airlocks Então Tá correto A água já começou a vir pra cá Só preciso agora Fazer isso E isso pra poder começar A entrar água aqui Eu tenho que proibir O acesso manual A esse reator Que temperatura que tá passando Essa água aqui Ela tá passando A 30 graus Será que seria bom Colocar alguns canos radiadores Só pra dar um gás aqui Tipo assim, ó Só pra dar uma espalhada Melhor na temperatura Acho que é bom, né Tá, se eu quiser deixar Essa parte aqui no vácuo Eu posso também Tá, só construir Dois blocos aqui Mas não vai fazer Muita diferença não Tá, deixar isso aqui No vácuo Não vai fazer Muita diferença não Porque o vácuo Que importa é aqui Essa porta aqui Enquanto ela estiver aberta Não tem condutividade nenhuma É, ele já começou a produzir Porque trouxeram 60kg de urânio Tem que deixar ele gastar agora Deixa rolar aí, ó Deixa rolar Ele vai fazendo vapor Deixa rolar Deixa ele dar Esse primeiro gás aí Né, que eu preciso Descer Eu preciso desse vapor Preciso desse vapor Preciso que esse vapor Comece a empurrar o oxigênio Pra lá Pro lado de lá Ó, a turbina Tá me avisando Que a temperatura É insuficiente E a quantidade de vapor Também é insuficiente Aí a temperatura Dele aqui Pra parar a entrega É Ele liga Quando estiver Abaixo De 200 Não é isso? A configuração lá Mas fácil copiar, né? Acho que é um pouco diferente 210 Abaixo de 210 É essa configuração Que eu estou usando Lá do outro lado Tá, nesse outro reator aqui Eu não vou precisar De resfriadores aquáticos Porque todos que eu preciso Já estão lá do outro lado Eu tenho que deixar ele gastar Tem Pô, ainda tem 59.6 quilos ainda 59.6 Parece que os duplicantes Estão entregando Vocês estão com a impressão Com o duplicante? Não, não estão, não É ele que está em sub-10 Deixa eu subir essa pressão aí Empurrando Olha lá o vapor Tomando conta Mas o vapor Ele não conseguiu chegar Não conseguiu chegar Até aqui ainda Quando ele chegar Até aqui A turbina Começa a funcionar Olha onde está vindo Essa água Que está indo lá Para o reator Daqui da minha Pressurização central Então está tudo Como manda o figurino Aí Perfeito Caramba, agora que eu fui Me tocar os duplicantes Meteram um buffer De 106 quilos Aqui Eu estava olhando Só aqui Só que tem ainda 106 quilos Devia estar com o buffer máximo Eles meteram manualmente Aqui Falar nisso Eu preciso trazer para cá Eu preciso levar para lá O peixão De Fez um Nossa, eu odei esse lixo radioativo Mano, sólido E vai se formando aqui Do nada Eu preciso Levar para lá De maneira Automatizada Putz, mas pior que Eu vou gastar uma cacetada De Eu não tenho material Para levar para lá Não no momento Eu preciso levar Urânio para lá Tá, quanto eu tenho De urânio? Eu tenho 12 toneladas Vou fazer o seguinte Eu vou trazer para cá Manualmente uma quirela Só para esse aqui Funcionando Mas essa quantidade Que ele está aqui Ele está estourado Só deixar rolar aí Que ele vai produzir Bastante vapor Está vendo? O oxigênio sendo empurrado Cada vez mais Para aquele cantinho Que eu fiz lá Eu tenho duas opções Aqui Eu posso também Por exemplo Desconstruir esse bloco Aqui E aí esse oxigênio Vai ser espirrado Lá para fora Só que ele já está 200 graus Aí não dá Aí quebra as pernas Tem que deixar subir Bastante a pressão A pressão tem que estar Pelo menos o dobro Da pressão que está Do vapor Tem que estar Do oxigênio Para esse oxigênio Ser cada vez mais Empurrado para lá Então aqui Agora é só uma questão De tempo mesmo Para começar a empurrar O lado de lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar aqui Da seguinte maneira Eu vou fazer Com que esse oxigênio Suba mais ainda Porque senão Vai demorar muito Para empurrar para lá E a temperatura do vapor Aqui começou Já a subir demais Já Quanto ainda tem De urânio Ainda tem 94 quilos No buffer Eu consigo usar Essa área aqui embaixo Para plantar Está com radiação boa Ainda posso tirar Esse bloco aqui Vai aumentar Minha radiação Está vendo Essa área aqui Eu consigo trabalhar Tranquilo Sem problema nenhum Dá para trabalhar Nessa área aqui E já não dá Aqui a radiação Já pega Já pega braba Então só para Deletar esse oxigênio Aqui Vou fazer o seguinte Vou desmontar Esse bloco aqui Tirar isso aqui Até mesmo que as turbinas Não estão funcionando E aí eu vou subir Mais isso aqui Os aplicantes Por enquanto Não precisam Entrar aqui mesmo Tirar essa área Eu preciso deletar Logo esse oxigênio Eu fiz dessa maneira Aqui para evitar De ficar tendo Que bombear Tudo Esperar 15 ciclos Bombeando 20 ciclos Bombeando o oxigênio Mais fácil Aumentar já A pressão Do vapor E aí o vapor Empurra Os gases Errados Teve uma época Do jogo Que os desenvolvedores Fizeram uma mudança Com relação A A massa molar Do vapor E aí ele passou A ser mais leve Do que o oxigênio E Isso acarretou Diversos problemas No jogo E aí eles voltaram Atrás dessa decisão Não faz muito tempo Não isso aí Faz pouco tempo Isso aí Teve uma época Do jogo aí Que o vapor Foi mais leve Do que o oxigênio Depois eles voltaram Atrás Já está consolidando Já que só tem Uma faixa de oxigênio Aqui em cima Só tem uma faixinha E aí pra eu continuar Empurrando Esse oxigênio Eu preciso de mais Pressão de vapor Quer ver? Só tem uma faixinha Lá Tá vendo? Só uma quirelinha Agora eu fecho Aqui Tiro essa parte Aqui E aí eu dou mais Espaço pro oxigênio Subir Pra aumentar a pressão Aqui Vou pressionar Cada vez mais Agora eu vou tirar Esses dois blocos Aqui O vapor já começou Já cutucar Essa parte superior Aqui Olha lá A turbina já Deu uma puxadinha É isso que eu quero Olha lá Tá vendo? A turbina já Se envolveu Aqui O problema é que tem Umas bolhas De Tem umas bolhas Ali né Pode me atrapalhar É Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer ele Subir mais um pouco Tirando esse bloco Aqui Eu vou enganar Agora o vapor Tirando esse bloco Aqui Eu faço o oxigênio Subir aqui Isso provavelmente Vai fazer Essa turbina De cá Começar a funcionar Também As turbinas De cá Já estão funcionando Elas só não estão Me dando Energia ainda Porque eu estou Puxando pra cá Olha lá Já fez a segunda Turbina aqui Funcionar Essa enganadinha Que eu dei Cada vez mais Vai puxar Puxar Puxou todas Agora vai começar Essa loucura De gases Aqui Até esse oxigênio Todo ser empurrado Pra um lugar Só O meu maior problema Aqui é o que eu falei Tem essas bolinhas De oxigênio poluído Aqui que elas estão Realmente me atrapalhando Se elas não estivessem Aqui tudo seria mais fácil Mas não tem problema Agora aqui é só Uma questão de pressão De vapor mesmo Aqui eu já vou preparar Até já a subida Dos duplicantes Pra eu poder Depois deletar o gás Acumulou aqui 20, 30 quilos De oxigênio A 240 graus É isso mesmo Que eu queria Só pra não precisar Ficar colocando bomba Que é um saco As bombas Se eu conseguir fazer Com que aqui embaixo Fique só vapor Tá vendo aqui O vapor tá aqui Se eu conseguir fazer Com que aqui embaixo Fique só vapor E eu construir um bloco Aqui Eu deleto Todo esse oxigênio Que tá aqui já Tá? Mas por enquanto Não vai dar Eu preciso realmente Aumentar a pressão Não tem jeito É só aguardar Vou subir mais um De altura aqui Pra dar mais espaço Pro oxigênio Vamos lá Vamos pôr minha primeira Refinaria já Pra começar essa brincadeira Que é aqui dentro Agora que a gente Vai deletar o calor Da refinaria Refinaria tem que ser Construída aqui dentro Com cerâmica É claro Eu acho que umas duas Tá bom pra começar Vou fazer embaixo Mas não vou fazer em cima Não Vou fazer uma aqui E outra aqui Pronto E aí eu vou fazer Mais o que é Ainda aqui Falta uma coisa Importante Aqui Que é mesmo É a forja Forja molecular Cadê ela? Tá aqui Forja molecular O problema é que Não chegou o aço ainda Dificuldade Esse aço aí Que desperdício A turbina Funcionando Quase a todo vapor E eu não aproveitando Nada dela Porque eu tenho Que esperar Esse oxigênio subir Eles não estão Construindo aqui Porque eles não alcançam Faltou um bloquinho Aqui de altura Essa altura A Valentina Deve ter terminado Já Terminou mesmo Volta pra casa Mudar Pastorar 9 blocos De 9 Ela não vai descarregar Aqui Ela descarrega No planeta principal Vamos ver como é que está O foguete do Frank Se ele já pode Continuar Tá quase lá Ficar esperto No foguete dele Porque Quase que deu ruim Tá com quantos Rádio Raio Falta 400 É o tempo dela Voltar Pra dar certinho Fazer umas escadinhas Aqui Os aplicantes Conseguir tirar Essa parte Aqui É Tá Temperatura Aqui tá muito alta Tem que esperar Mais um pouco Ainda Ainda não dá Pra colocar As coisas Aqui dentro Tem que esperar Subir bastante Essa pressão Aqui Até uns 100 Quilos Mais ou menos Aqui dentro E aí Estabilizar Né Esperar Gastar Esse Esse resto De urânio Que tem aqui Ainda Tem 120 Quilos De urânio Por isso Que tá tão quente Aqui Ó Vou tirar Mais esses dois Blocos Aqui Pra dar mais espaço Pro oxigênio Subir Pronto Agora todo oxigênio Que vier pra cá Olha Eu acho Que aqui Eu consigo Deletar Esse oxigênio É bem capaz Que eu conseguir Deletar Ele bem fácil Aqui Inclusive Deixa eu ver Como é que ele Tá Não Não consigo Ele ainda Tá muito Tá muito Disperso Ainda Tem que esperar Subir a pressão Mas não tem jeito Ó Eu vou tentar Deletar Essa bolha Aqui Só pra gente Ver Na verdade Se eu for O bloco Embaixo Primeiro Eu deleto Ela E eu tô Passando Toda a temperatura Pra cá Pra cima Eu sou Uma besta Esqueci Que esse bloco Aqui Não é Adiabático Só fazer isso Aqui Vou construir Um bloco Aqui E aí Eu vou Deletar Já essa bolha Aqui De 60 Kilo 80 Kilo De oxigênio Por isso Que eu tô Aquecendo Aqui em cima Ó Vai ficar Aqui dentro Quantos Kilo De oxigênio Ó Ficou 146 Kilo Boa Já vai ser Uma paulada Já deletada Aqui E eu já Não vou mais Tirar Esse bloco Não vi aqui Na verdade Eu não esqueci Eu não vi Mesmo Peraí Não tira Isso aqui Ainda não Primeiro Constrói o bloco Aí Já começou A tomar dano Na porta Já Ó Aqui Já tá Meio que Consolidado Já aqui O vapor Acho que O foguete Do Frank Já tá pronto Quantos Rádio-raio 4 mil Beleza Tá pronto Frank Mudar Enche rapidão Aqui também Nesse planeta Aqui Eu tenho Muito tiro Ó O máximo Que eu posso Ser É até aqui E depois Até aqui Então Primeiro Vou aqui Pra explorar Essa parte Aqui Iniciar Sequência De lançamento Pode ir embora Tripulação Vai meu filho Lança É O problema É que toda vez Que tem um foguete Pousado Eu não consigo Lançar pra lá Os materiais Tá vendo Tá lançando pra lá Chumbo ainda E tem aqui Minério Minério De alumínio Minério De ferro Mas é pouco Vai ser o tempo Certinho Da Valentina Tá voltando Enquanto ele vai Pra lá A Valentina Ixi Ela tá longe ainda Dava tempo De abastecer Mais uma vez Do foguete Do Frank Provavelmente Na verdade Foi até bom Os duplicantes Terem trazido Essa quantidade Grande De De urânio Enriquecido Pra cá Manualmente Que isso Permitiu Que eu produzisse Essa Boa parte Desse vapor Aqui Eu ia precisar Não tinha jeito Então não foi ruim Não Reparei aqui Num fenômeno Interessantíssimo Aqui do jogo O O oxigênio Poluído Ele criou Uma barreira Natural Aqui E aí Ele não Ele não Deixa O oxigênio Passar E encaixar Aqui de novo Então tem que deletar Esse oxigênio Poluído Que tá aqui Só construir Dois bloquinhos Aqui Que eu já resolvo Na verdade Bloco normal E aí Já É mais rápido De construir Só construir Esses dois blocos Aqui Que eu deleto Esse oxigênio Poluído E aí Eu consigo Colocar de volta Ali o oxigênio De novo Por isso que o oxigênio Não tá subindo Lembra que eu falei Que ia dar trabalho Esse oxigênio Poluído Aí é o trabalho Que ele tá dando Aí beleza Foi deletado Agora eu tiro Esse bloco Aqui E aí volta A deixar O oxigênio Subir Aí boa Agora qualquer Bulha de oxigênio Que venha pra cá Ela vai ter acesso Olha lá Tá vendo Essa daqui Por exemplo Se ela voltar pra lá Ela vai ter acesso Novamente Só que A pressão Tá muito perto Uma da outra Aqui Acho que eu vou deletar Esse oxigênio Que já tá aqui Acho que eu já vou Deletar ele Já É Senão vai me dar Muito trabalho Mas é que essa pressão Aqui de vapor Ela é Ó Tá vendo Já tá quase pronto Tá quase pronto Já Só tá faltando Esse lado Aqui O oxigênio Ele tá vindo Pra cá Eu consigo Deletar ele Empurrando ele Pro lado De lá Colocar esses blocos Aqui assim E aí eu puxo Isso aqui Pra cá Assim E aí eu consigo Empurrar ele Pra lá Até deletar Ele lá No canto Acho que é a melhor Maneira mesmo E aí eu deleto Esse outro aqui Do outro lado E fica tudo certo É Vou fazer isso Não vou perder Muito tempo Isola aqui E aí eu venho Construindo já De cima pra baixo Matando já O oxigênio Subiu pra 71 quilos Mas pode ser bloco normal Aqui Só pra deletar Na verdade não Tem que ser a de abaixo Que eu vou Desconstruir em cima E aqui Tem que ser a de abaixo Que também Porque esse aqui Já vai ficar por aqui mesmo Olha lá Ó o oxigênio Sendo deletado Vai ficar um pouquinho Vai ficar um resquício De alguma coisa Ou outra Mas não tem problema Eu deleto aqui Usando esse lado aqui Ou empurrando com blocos Igual eu acabei de fazer Desmonto aqui Desmonto aqui E pode desmontar Em cima já também Que agora eu não vou usar Mais esse espaço todo não Já posso ligar os fios E começar a aproveitar Essa energia Pra base Tá vendo Toda essa energia aqui Eu tô perdendo Ó Deve ter ficado Uma coisinha aqui De oxigênio Falei ó Agora eu venho aqui Removo Esses blocos aqui Estruturais Deleto isso aqui Posso deletar Com bloco normal Esse aqui pode Eu não podia Esse aqui Porque senão Esses blocos Normais Iam estar aqui Agora Eles iam pegar Todo aquele calor Aí ó Aqui tá quase pronto Agora sobrou Só uma bolinha Aqui no meio Deixa só ela consolidar Na parte superior Que aí eu empurro Ela pra lá Com tudo Tá vendo Ela tá quase Ficando no lugar Ela tem que ficar Ó Aqui deletou Aproveitar pra desconstruir Aqui E aqui de novo Fazer essa limpeza Aqui da sala Pronto Quem é que tá morrendo De fome O Adrian Poxa Isso aqui tá com Sub-10 Por quê? Mas não tá pedindo nada E também não tá Permitindo uso manual Doideira Ih, tá parado aqui O crescimento Ó Agora que eu vi Acho que é a temperatura Que pegou das turbinas Deixa eu ver Como é que tá vindo aqui Tá vindo a 46 graus Aí tá perdendo 14 Ficando a 32 Aí tá perdendo mais Perdendo mais 14 Ficando a 18 Acho que subiu a temperatura Por causa do Bom, aqui Ele tá saindo 28 28 Por que que tá subindo Tanto a temperatura Tem alguma coisa Conduzindo a temperatura Aqui pra cima Não, porque as turbinas Tá boa aqui A temperatura 210 O que que tá acontecendo Aqui? Será que tá Ué, não tô entendendo Por que que tá Essa temperatura Tá subindo tanto Assim Poderia colocar Mais um, né Mais um na conta Aqui, ó Ele já tá Todo ligado Já no esquema É só eu trocar Os É, acho que eu vou Usar mais um Ah, mas eu não tenho Aço ainda Pra construir mais um É verdade É até uma coisa errada Com o meu aço Porque eu comecei o episódio Com 4 toneladas De aço De aço E eu não construí Nada de aço Esse aço cai em algum lugar Que eu perdi o acesso Deixa eu ver Não, porque eu fabricava O aço aqui, ó Eu não sei o que aconteceu Com esse aço, não Acho que quando eu der Reload no jogo Reload no jogo Acho que ele volta Porque eu comecei Com 4 toneladas E eu não gastei Vamos lá Vamos tentar deletar Essa última bolha Aqui de oxigênio Aqui em cima Ó, tem uma bolinha De oxigênio coluído Passeando aqui ainda Filha da mãe É, eles vieram Construindo do lado Ao contrário O que não faz muito sentido, né Eles começaram a construir De lá do canto Pra cá Não entendi agora Que esses duplicantes Aprontaram, sinceramente É, era pra eles Ter começado a construir Daqui, ó Do primeiro pra lá Aí, boa Prendeu o oxigênio Muito bom Aí, eu gostei Aí, tá vendo Ficou uma bolinha aqui De oxigênio poluído Vou tentar prender ela aqui, ó Se eu prender ela aqui Eu consigo deletar Aí, boa Tá presa Agora é só deletar E pronto Tá resolvido aqui Só tem vapor aqui dentro Beleza Então, vamos arrumar já Essa área aqui agora Só fechar aqui agora Começar a fechar De cima pra baixo Pra não perder esse vapor, né Porque agora aqui Só tem vapor É, aqueceu demais Essas turbinas aqui, ó Por causa das As plantas Olha pra vocês verem Como é que é engraçado, né As plantas lá Elas só Pararam o crescimento Porque eu fiz Esse vacilo aqui, ó De ter passado Essa temperatura aqui pra cima Foi por isso Porque aí agora Na hora que passa aqui A água Ela pega todo esse calor E ela leva pra lá de volta E aí os dois Resfriadores aquáticos Não deram conta Porque quando a água Chega lá Já chega já Numa temperatura muito alta Ó, tá chegando a 48 graus A primeira que entra lá E aí ela sai a 34 E depois sai do segundo A 20 Só que aí tá passando Por aqui E tá ganhando Muita temperatura Nessa área aqui, ó Chega a ser estranho Mas mais um Resfriador aquático Resolve Beleza, agora é só abrir aqui Pronto Finalizar essa fechada aqui E começar a pegar Essa energia pra mim Sala do vapor Completa Agora é só colocar As coisas aqui dentro Aí é muito bom Vamos ver como é que tá A pesquisa espacial Do Frank Pra gente finalizar Esse episódio Ele já está pesquisando Um, dois, três Ele vai pesquisar isso aqui, né Um, dois, três E aí depois ele consegue Vir pra cá, ó E aí ele pesquisa Um, dois É, vai faltar Esse cantinho aqui também, ó Mas aqui ele consegue Pesquisar tudo Ele tá só respirando lá Mas ele consegue sim E a Valentina já deve Ter voltado Vamos ver Ela já tá carregando Já, já voltou Porque a gente dela Só não tá carregando Tão bem Porque eu tenho que colocar Aqui, ó Esses dois aqui Eu tenho que construir Não, não trouxe ainda Pra cá, né A porcaria do Ela não tem que carregar Tudo aqui não, tá Ela tem que carregar O suficiente Pra voltar pra casa Porque ela tá com Cinco toneladas de ouro Carregado ali Tá ótimo Fizemos a sala do vapor Finalizar esse episódio Por aqui Deixa eu só Construir aqui, né Pra finalizar mesmo Pegando a energia Já pra base Coloca aqui Essa energia sempre Vem de graça, tá Então De graça não, né Ela não precisa de bateria Vem até aqui É só colocar ela na rede E esquecer Essa energia aqui Que vem da turbina Pronto Agora é só fechar Essa área aqui Em cima De volta Manter essa porta aberta Essa daqui também Manteira aberta Agora sim Sala do vapor Completa E já pegando energia Pra mim Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê no próximo episódio E aí acho que até lá Eu já tenho o aço já A gente se vê lá Valeu Falou E aí 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 E aí